O senador acaba aqui de dizer que foi vítima desse abuso de autoridade. E é verdade, mas esse abuso de autoridade tem nome, tem sobrenome e vem acontecendo no Brasil há bastante tempo. Esse abuso de autoridade tem pelo menos duas pessoas que trabalham para derrubá-lo sempre aqui no Brasil. Um se chama juiz ou ex-juiz Sérgio Moro e o outro se chama Deltan Dallagnol. Fizeram e desfizeram do abuso de autoridade, que agora o senador reclama, que atentam contra a democracia. Mas não é de hoje que fazem isso, senhores senadores, senhores e senhoras deputados. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro combinaram um jogo e um coluio para que através da Lava Jato acuassem o país, acuassem a política no país e acuassem a democracia. E agindo desta forma, fizeram deste coluio de tudo um pouco. Desde chamar a defesa do presidente Lula de chãozinho da defesa. Fizeram vazamento ilegal de um grampo de uma presidenta da República. Escolheram quem eles queriam do Ministério Público para ser defensores e para atacar o presidente Lula, ao bel prazer do ministro Sérgio Moro. Fizeram justiçamento de adversários. Dallagnol queria ser até candidato. Foi nas igrejas, fez campanha. Espalhando fake news, acuou a democracia brasileira. Dallagnol desmoralizou o Ministério Público. Tudo isso nós vimos acontecer até que conseguissem. Prendeu o presidente Lula depois de um golpe que deram aqui no Congresso Nacional contra a presidenta Dilma, sem nenhum crime de responsabilidade. É claro que esta dupla continua a agir, que acabaram fazendo prevalecer, não a democracia, mas a perseguição política. Este país só será democrático o dia que Lula for solto. Porque ele sim é a principal figura que foi ameaçada e que está penando pela ausência de democracia no Brasil. Vamos derrubar o veto, presidente. Muito obrigado.